O motorista teve muita sorte por escapar apenas com ferimentos leves de um acidente aqui no nosso estado, acidente feio também, porque o carro que ele estava, Dani, só ficou menos destruído que aquela Porsche, que nós mostramos ainda agora há pouco, porque foi um acidente também muito feio. Olha, Rivaroli, ele vai comemorar, como você sempre diz, um novo aniversário. E isso a própria esposa desse motorista de 47 anos falou, porque foi o seguinte, depois que ele se acidentou, ele conseguiu ainda ligar para a esposa para avisar. Falou, olha, aconteceu um acidente, mas fica tranquila, eu estou sendo atendido e eu estou bem. Foi levado para o hospital depois do atendimento ali dos socorristas do SEAT, mas ela mesma disse para a nossa equipe que se chegasse no local e visse o carro antes de saber notícias do marido, e entrar em desespero. Isso porque ele ficou realmente destruído. O motor saiu inteirinho, até ali o escapamento, num bloco só. E isso foi parar alguns metros de onde ficou o restante do carro. Foi roda para um lado, pedaço espalhado, tudo ali pela marginal da PR-445. Esse acidente aconteceu próximo ao antigo Iapar, aqui em Londrina. O motorista disse o seguinte, que foi fechado por um outro carro, perdeu o controle da direção e aí capotou. À medida em que ele foi capotando ali em direção à marginal da rodovia, o carro foi se despedaçando. Realmente uma cena bastante impressionante e vai ter que comemorar sim, né, Riva? Porque escapar com ferimentos leves, quando a gente olha o resultado desse carro aí, vou te dizer, hein, não é todo dia que a gente vê não, Riva. Nossa, mas saiu tudo, a parte da suspensão, levando o motor, levando tudo, o chassi, caramba, acidente muito feio. Ô, Dani, a 445, quando a gente vem de Curitiba, cai na 3, sai da 376, cai na 445, para entrar aí na cidade de Londrina, Tamarana, Londrina, é essa, né? É essa rodovia, rapaz, ela é perigosa? Exatamente essa rodovia. E esse acidente aconteceu num trecho urbano aqui de Londrina. Ela passa ali pelo campus da Universidade Estadual de Londrina também, vai até Cambé, e aí continua seguindo. Agora, esse pedacinho ali foi perto de onde tem, inclusive, uma passarela nova. A gente mostrou uma vez um acidente horroroso, foi próximo a um feriado de 7 de setembro, se eu não me engano, que o motorista acertou ali a base da passarela e arrebentou uma parte ali do local. É uma rodovia perigosa, ela está duplicada nesse trecho, né? Ali de Cambé até o distrito ali de... A entrada dos distritos de Irerê e Paiquerê tem a promessa de fazer agora a duplicação até Mauá da Serra. E aí a gente fica um pouco mais tranquilo. Nesse caso, de acordo com o motorista, foi fechado por um outro, que nem parou para ver o que tinha acontecido. Foi embora, seguiu a vida e deixou o acidente para trás. Esse varolho. Irê, Guaravera, chegando lá em Mauá da Serra, quase na BR-376, realmente, ela tem trechos duplicados, mas ela precisa ser duplicada inteirinha. Aí nós vamos ter mais facilidade, claro, mais segurança. Mas também, quando está tudo bonitinho, o povo dá uma abusada na velocidade, né? E aí acontece acidentes assim. Última da Dani ou Nakamura? Dani! Tchau, tchau!